Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal porque se tem revista nova, campanha nova, tem lançamento. Eu sou a Grazi do site Grazi Cosmetics, sou revendedora virtual e muito real. Seja muito bem-vinda ao nosso canal, se é o primeiro vídeo que você assiste aqui a gente coloca todos os catálogos, todas as promoções, todos os lançamentos aqui em primeira mão pra você no canal Grazi Cosmetics. E é claro que eu vim falar de Egeo Shockberry e Egeo Shock Mint. São lançamentos do Boticário Ciclo 1, que vai agora só até o dia 22 de janeiro. É uma edição limitada, então lembrando, se você gostar das fragrâncias, já compra já uma coleção porque depois não tem mais e de verdade é muito difícil voltar esses lançamentos deslimitados. E além de uma promoção super especial, onde você economiza R$25,00 em cada perfume. Então, a gente já ama o Egeo Shock, né? Aquele fragrância que marca, é jovem, é divertida, é doce. E pra cada uma das suas versões, uma fragrância hashtag Tô em Choque. É um choque de chocolate, tá? Não em choque de choque, levar um choque, tá? Então, 20% de desconto. Ele vai ter o Berry, que vai ser mais pro frutal. E o Mint, que vai ser mais ervas frescas. É uma edição limitada. Vai ter o batom cremoso também, do choque, pra fazer a parzinho, né? Com o seu perfume, tá? Então, a gente já tem o Egeo Shock, que eu amo de paixão. Eles não vêm mais na latinha, tá? Eu tenho a latinha ainda, mas são meus. Não estão à venda. É aqui do meu museu. Eu falo que eu tenho o museu do perfume. As novas versões, ela vai ter, né? O Choque Berry, que é uma fragrância floriental gourmand. Uma dose extra de chocolate com o azedinho viciante das frutas vermelhas. E o Choque Mint, que é uma fragrância fougere oriental, cheiro de chocolate combinado ao frescor das folhas de menta. Então, são muito lindas. Eu amei essas fotos, onde eles aparecem mordidos, parecendo um picolé. E realmente, né? Hoje que eu percebi vendo a revista, a embalagem até parece mesmo um picolé, né? Se a tampa fosse marronzinha aqui, seria um palito. Mas eu achei bem interessante mesmo, bem legal a foto que eles colocaram. E vale a pena estar conhecendo, comprando e experimentando. Em qualquer loja, Boticário já está disponível. Qualquer revendedora, Boticário. E claro, comigo, né? Pede aqui. Tem meu WhatsApp. Tem o link do site. Eu não tenho todos os produtos no site. É muita coisa pra pôr lá. Mas a gente aceita encomenda, faz pedido pelo WhatsApp, link de pagamento. Tudo tranquilo. Há mais de 11 anos atendendo todas as clientes o mais rápido possível. E com uma cortesia sem igual na internet. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve. Sei que assistiu até o final. Faz um comentário aí pra gente. É muito importante. Eu deixo aqui meu abraço apertado. E o meu beijo perfumado de Shockberry e Shock Mint. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho